Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E com a gente do novo vídeo de hoje, vou falar algumas novidades e notícias muito interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E pra começar, quero falar do primeiro teaser da próxima temporada, isso mesmo. Agora há pouco eles anunciaram o primeiro teaser da temporada 10 durante a transmissão aí da Copa do Mundo do Modo Solo. E olhem só o teaser anunciado hoje. Como dá pra perceber, manos, aparece Depósito Empoeirado, exatamente aquele antigo local no mapa que foi destruído pelo meteoro ainda lá na quarta temporada. E na descrição eles escreveram o seguinte, relembre o passado. Manos, será que de fato a teoria de viagem no tempo da próxima temporada vai se tornar realidade? Olha, eu não duvido nem um pouco agora por conta desse teaser. Afinal, né, Depósito Empoeirado foi totalmente destruído pelo meteoro e pelo jeito vai voltar na próxima temporada. E eu acho que agora nos teasers, a minha opinião pelo menos, é que eles vão colocar locais antigos no mapa, né. Esse primeiro teaser que colocaram Depósito Empoeirado, quem sabe, no teaser anunciado amanhã, eles coloquem outro antigo local no mapa. E eu já tô no hype insano da próxima season, sério mesmo. Porque eu realmente não ia acreditar que eles iam fazer uma viagem no tempo. Mas pelo jeito isso vai acontecer, com certeza, vai ser uma parada muito insana. Claro, nada confirmado, só apenas, né, teorias baseadas no primeiro teaser anunciado não faz tanto tempo. Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre o primeiro teaser anunciado hoje, que você acha que vai ser o tema da próxima temporada. Uma viagem no tempo? Digamos que locais no mapa antigos vão voltar, mas a história vai continuar mesmo? Eu quero saber aí as teorias de vocês e também comente se você é instancioso pro lançamento da próxima temporada. Já no início do mês que vem, pra ser mais exato, já nessa próxima quinta-feira, a hype tá a mais de 8 mil, né. E ainda falando na temporada 10, ontem já tinha vazado a imagem da próxima temporada do jogo pra alguns jogadores no Playstation 4. Olhem só essa imagem aí. Como dá pra ver, a imagem do Fortnite está diferente. Tem ali o ônibus de batalha e no fundo, atrás dele, a letra X. E pra quem não sabe, a letra X em números romanos é o número 10, né, a próxima temporada, temporada 10. Ou seja, faz o total sentido. Então vai saber se a próxima temporada do jogo pode ser nomeada temporada X ao invés de temporada 10. Eu acho que seria bem interessante também. É claro que isso não muda nada, a gente não vai saber o que vai acontecer na história do jogo. De qualquer forma, eu acho também uma informação muito importante para compartilhar nesse vídeo aqui com vocês. E bom, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre a Copa do Mundo. Hoje vai estar acontecendo as finais da Copa do Mundo no modo solo, tá. E claro, eu estou torcendo para todos os brasileiros e argentinos que estão competindo aí, né, lá na grinha, representando nosso servidor da América do Sul. Quando eu postar o vídeo, provavelmente já vai ter terminado o torneio e vocês já vão sabendo os campeões do modo solo. Mas ontem aconteceu do modo duplas. E olhem só a classificação, pelo menos no top 10 das 10 melhores duplas do mundo. A dupla que ficou na primeira colocação, que ganhou nada mais, nada menos do que 3 milhões de dólares, foi a dupla dos jogadores Nirox e Aqua. É uma dupla lá na Europa e eles dois somaram 51 pontos, parabéns para eles, jogaram demais nesse torneio. Além de ganhar uma bolada de dinheiro, né, também se tornaram os primeiros campeões mundiais da história aí do Fortnite Battle Royale. Infelizmente, nenhuma dupla da América do Sul, né, ficou no top 10, mesmo assim, espero que hoje eles tenham um desempenho muito bom aí no modo solo. E um detalhe bem legal para quem joga no controle, olhem só, na segunda colocação, o jogador chamado Wolfs, ele joga no controle. Apesar da maior parte aí do cenário competitivo do Fortnite serem jogadores de teclado e mouse, tá aí um belo exemplo de quem joga no controle. Então, se você joga no controle e fica pensando às vezes, ah, eu só vou me tornar profissional se eu começar a jogar no teclado e mouse. Não, tá aí um exemplo de que você pode, né, mesmo jogando no controle, ficar, né, no topo dos torneios disputando contra os outros jogadores profissionais do Fortnite também. Uma parada que eu achei bem legal falar aqui nesse vídeo para a galera que joga no controle aí, manos. E um detalhe também sobre a Copa do Mundo, é que hoje a premiação de graça na sua conta vai ser um envelopamento muito, muito show, tá? Para quem não está ligado, quando você assistir 20 minutos das lives da Copa do Mundo, você ganha um item grátis na sua conta. Na sexta-feira a recompensa era um spray do Game Jam, ontem um spray da Copa do Mundo e hoje um envelopamento raro, muito show de graça que você pode estar adquirindo. Então eu espero que todos vocês possam acompanhar a live de hoje para conseguir o item grátis da conta. E claro, a live vai ser muito emocionante também. E para quem não sabe como vincular a conta do YouTube com a Epic Games, eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei no canal aqui na descrição desse vídeo, mostrando como fazer isso de uma forma muito simples. Mas eu percebi que muita gente está comentando que não está ganhando o item grátis na conta, mesmo assistindo mais do que 20 minutos aí das lives. E eu quero deixar bem claro alguns detalhes bem importantes. Para você ganhar os itens, primeiro você tem que vincular sua conta da Epic com o YouTube, é claro, e depois você tem que assistir as lives pelo canal oficial do YouTube, ou pelo Fortnite Brasil, ou pelo Fortnite Mundial. Eu sei que muita gente assiste pela Twitch, ou pelo Facebook, ou por outro canal do YouTube, mas você só ganha as recompensas assistindo as lives pelo canal oficial no YouTube, tá? Nos canais sociais do Fortnite, no caso. Mesmo se você fez essas duas coisas e você não ganha as recompensas na sua conta, eu espero que em breve eles podem se pronunciar a respeito disso e dão as recompensas, né? Para quem, no caso, fez aí tudo certinho. Eu, pelo menos, ganhei já os dois sprays, não teve nenhum erro na minha conta, mas se no seu caso deu erro, né? Eu espero que você ganha as recompensas o mais rápido possível aí. E ainda falando um pouco sobre a Copa do Mundo, agora falando sobre dois pro players muito criticados pela comunidade no jogo. No caso, os jogadores Chief e o Ronaldo. Eu já falei isso para esses caras aqui no canal, que eles foram banidos de jogar o Fortnite Global no modo solo, né? No caso, a Copa do Mundo do modo solo, por conta de trapacear nas eliminatórias aí da Copa do Mundo. E no modo duplas, eles se classificaram, mas também gerou uma grande polêmica em relação a eles trapacearem novamente. Mas, nesse caso, o Epic Games acabou deixando eles participarem, não baniram eles no modo duplas. Ou seja, eles participaram, né, ontem aí na Copa do Mundo do modo duplas. E, claro, a comunidade não gostou nem um pouco disso. Então, durante uma partida que eles estavam, né, mostrando a câmera do jogador Chief, o público reagiu de uma maneira muito engraçada, de vaiando o cara, né? Quando ele estava jogando e quando ele morreu, a galera aplaudiu e ficou muito feliz. Olhem só esse vídeo aí. Como deu pra perceber, a comunidade em geral do jogo realmente não gosta dessa dupla aí, né, que teve uma polêmica envolvendo aí possíveis trapaças durante as eliminatórias da Copa do Mundo. Eu achei o vídeo bem engraçado pra mostrar nesse vídeo aqui pra vocês. Então, se algum dia você trapacear na Copa do Mundo, fique sabendo que a comunidade não vai gostar de você por um bom tempo, né, manos? Vão demorar pra esquecer com certeza. E outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os reembolsos. Uma coisa que o pessoal perde há muito tempo para Epic Games é adicionar mais um reembolso na conta. Eu não tô lembrando agora em qual data foi lançado o reembolso no jogo, se não me engano, foi na quarta temporada ainda, faz mais de um ano isso tenho certeza. Então, de lá pra cá passou muito tempo e muita gente já gastou um bom tempo, né, os três reembolsos da conta. Pra quem não sabe, a conta tem o máximo de três reembolsos pra você fazer. Só que uma vez, não tinha na loja a opção de desfazer a compra. Então, muita gente acabou gastando os três reembolsos somente em compras indesejadas, né, skins que a galera não queria e acabou comprando sem querer. E claro, quando eles colocaram a opção de desfazer a compra no jogo, esse pessoal, né, acabou ficando bem feliz por conta aí de não ter mais esse problema das compras indesejadas. Mesmo assim, o pessoal tá pedindo muito que na próxima temporada, já que é a décima temporada do jogo, eles acionem pelo menos mais um reembolso na conta. Olhem só, por exemplo, essa sugestão publicada lá no Reddit pelo usuário Fiche25. Uma sugestão muito bem apoiada pelo pessoal da comunidade. Ele colocou o seguinte, adicionar o reembolso em uma categoria muito alta do passe de batalha na próxima temporada. Como, por exemplo, na categoria 98. Aí ele demonstrou, né, como exemplo nessa imagem aí. Então, quando você chegar na categoria 98 da próxima temporada no passe, você ganha um reembolso na conta. Apenas um, tá, pra você estar utilizando, em claro, alguma compra que você fez e acabou se arrependendo depois. Pra ser bem sincero com vocês, a minha opinião sobre isso é que eu acho muito difícil eles adicionarem mais reembolso na conta, porque a galera pede isso há um bom tempo já, né, e até hoje a Epic Games vai responder as opiniões do pessoal. Eu achei essa sugestão muito interessante, mas agora eu quero falar minha própria sugestão em relação a esse assunto, e eu quero saber se vocês concordam comigo ou não. Eu acho que seria mais interessante ainda eles colocarem reembolso como recompensa pro pessoal que gasta mais V-Bucks na loja. Por exemplo, a cada 10 mil V-Bucks gastos na loja, você ganha um reembolso pra utilizar no momento que você quiser. Assim, recompensando a galera que gasta mais dinheiro no jogo, e afinal, o pessoal que gasta muito grana na loja, precisa de mais reembolso pra estar utilizando na conta, não é mesmo? Eu acho que seria uma ideia bem legal pra eles adicionarem, por exemplo, já na próxima temporada do jogo. Mesmo assim, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito desse assunto dos reembolsos, se vocês acham que seria legal eles colocarem mais reembolso na próxima temporada, ou o que você achou da minha opinião sobre colocar reembolsos como recompensa em V-Bucks gastos na loja, eu quero saber aí as opiniões de vocês também, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo, o que você achou do teaser anunciado hoje à tarde, qual a sua teoria sobre o tema da próxima temporada do jogo, e também comente aí o que você achou da Copa do Mundo de ontem, do modo dupla, se você assistiu, se você achou emocionante, eu quero saber aí as opiniões de vocês. E se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo, né? Então deixa o likezão aí, porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para querem saber dessas novidades, e também para o amigo seu, né, não se esquecer aí de conseguir, né, um envelopamento de graça na conta hoje, assistindo a live, né, vinculando a conta da Epic Games com o YouTube, assim todo mundo fica feliz com um item grátis bem bacana na conta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!